Filhinho, esse vídeo para você é uma dica luxo, importantíssima, só que eu sinto que eu vou precisar falar em inglês para que você tenha mais ênfase a esse vídeo, porque às vezes eu me mando nos canais gringos e eu estou sentindo que eu estou perdendo meu público para os canais gringos, e eu não posso deixar isso acontecer. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Isaac Bartolaro Fink, sou um piloto russo, tenho um inglês russo, e nesse vídeo eu te ensinarei a ser um bom jogador, ok? A longo da minha carreira eu aprendi tudo sobre essas bicicletas, a super bicicleta, a corrida. E eu vejo, ou eu vejo, depende do tempo, um monte de coisa nas ruas raras, não seja um piloto russo, ok? Então, por favor, esteja com eu neste vídeo e aprenda a escrever bem, sim, sim, chega. Bom, vamos lá, é o seguinte, filho, o que está acontecendo? Eu, segura, peraí. O que está acontecendo, filho, que está vindo também nos anuais de queres? Eu estou percebendo que vocês estão sobrecarregando a dianteira sem necessidade. A gente já passou por posicionamento, já falei um pouco do acelerador que posiciona a motocicleta, enfim, tem uma longa lista de vídeos no canal, vai na playlist em dicas e dá uma maratonada aí que tem muita coisa. Mas, o que acontece? Por luxo, você está colocando bons pneus, como um supercorsa, um powercup e tal, e você vai para a serra, vai para a estrada, vai para a pista, e aí você tem a necessidade de fazer a foto, o Kotoko Rei. E aí, está acontecendo de muitas vezes, escapa a dianteira, escorrega a moto, e aí você vai para a análise de quedas, como quase a salvada que você deu, mas na verdade você não deu salvada nenhuma, aqui em São Paulo foi o pneu, e quando você não usa um pneu luxo desses, quando você vai para um Road 2, para uma moto 10, que é um crime, ou qualquer outra, esse pneu escapa e vai embora e você não consegue consertar. Então, eu quero te dizer que muitas vezes, curvas 90 graus, ou curvas que você tem baixa velocidade, ou que você entra muito lento, é perigoso você tentar fazer o Kotoko. O Kotoko, ele não deve ser uma pintura, uma foto, ele deve ser talvez uma necessidade. Às vezes acontece de meu cotovelo raspar, não porque eu estava na pintura, mas porque eu puxei mais meu tronco e tal, e aí vai. Só que, na manhã das vezes, meu cotovelo não raspa. E onde eu quero chegar? Aqui em curvas, onde você não tem certa velocidade, tanto de entrada quanto de saída, ou quando você precisa dar um gás grande na saída, como, por exemplo, essa aqui em Capuaba, que é aquela descida da ponte e você sai, olha a altura que está meu cotovelo, e eu faço essa curva rápida. Olha, a entrada e a saída. Você vê que até está fazendo a marca no asfalto. Entre aço e pós-ládeo, mas para trás está até deslizando, mas você vê que está empurrando. Então, quando você está pilotando a sua moto, o que eu estou percebendo? Que aí você vem, certo? Aí você puxa o pêndulo, tá? Beleza. Aí, num certo ponto, onde vai chegando perto da curva, perto do centro da curva, do Apex, você começa a puxar mais o tronco, tá? Não sei o quê. E, ao mesmo tempo, você desacelera aqui, tá? E aí você vem puxando, vem puxando, aí você fala, tá meio longe, quero encostar, você dá aquela caranguejada e vem para frente e puxa aqui, olha. Quando você faz isso, você joga peso na dianteira. Uma vez que você está desacelerando, você já está transferindo a massa para frente. Quando você faz isso e está em baixa, o RPM, lembra dos vídeos que eu falo de RPM caindo, tal, não sei o quê, e o RPM não está numa margem de segurança, você não tem mais tanto torque, tanta tração. O que você faz? Você faz com que a frente sobrecarrega e ela fecha e escorrega. E aí o pneu, por ser muito bom, ele gripe e volta. E aí você toma aquele sustinho. Por quê? Porque, de repente, você não tinha aquela necessidade de vir até aqui para fazer a curva. Se você está tendo essa necessidade, você tem que ter uma entrada mais rápida e não estar contornando a curva. Essa que é a questão. Então, quando você está numa entrada mais lenta, ou quando você não tem velocidade para isso, tentar puxar o tronco, além do necessário, para um cotovelo no chão é perigoso. Porque você aumenta muito mais a inclinação, você diminui o contato do pneu e você se põe no risco desnecessário. Então, o vídeo de dica é, primeiro, comecem a analisar a situação da pista que você está andando. Pô, é uma curva positiva? Como que é uma curva positiva? Cara, quando eu estou olhando, ela faz isso aqui, de longe. Você sente que determinado ponto da curva, ela te favorece para dentro e determinado ponto da curva, ela te joga para fora. Você precisa começar a entender isso nas formas que você faz. Muito bem, felinhos. Primeiro exemplo, então, potenza. Depois eu vou colocar essa volta rápida no canal para vocês. Vamos lá. Por que eu acho interessante? Porque aqui eu tenho duas curvas 180 e uma me permite, a outra não. A puxada do tronco mais severa, mais tocada e menos possível. Então, aqui você vem descabelando tudo. Só que quando você olha aqui, exatamente aqui, o que você vê na imagem? 180, certo? Perfeito. Só que eu andei a pé e justamente daqui na metade da zebra para cá, ela é uma subida. Ela é uma curva positiva. Então, essa curva me permite que eu puxe mais o tronco, que eu trabalhe um cotoco se eu quiser, por dois fatores. Primeiro, eu venho acelerando tudo aqui. Então, você vem tendo que atrasar e depois eu preciso puxar a moto. E aí, com o giro alto, com velocidade, eu consigo tirar a mão do acelerador na frenagem, enfim, caindo o giro, trazendo a moto para dentro, com o tronco também junto e o pêndulo. E tudo bem você fazer uma linda picture nessa situação. Só que, vamos ver já lá. Vem descabelando aqui, entra, puxei, certo? E já era. Muito bem. Filhos, entrei na reta do tobo A, certo? Muito bem. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? É uma descida, certo? Lá, referência para 150, fecheita lá, pausei. Olha o que você vê aqui, ó. 180, tá vendo? E aí, aqui, como eu estou em descida, parece que, inclusive, aqui é mais positivo que lá. Não é. Aqui é reto. É plano. E ainda tem uns bumpingzinhos. Então, aqui, você inventar de puxar muito o tronco e tal, dependendo da balançada que dá aqui, a chance de você escapar é um, dois. Então, aqui eu tenho uma outra curva de 180, na qual não me permite tanto puxar o tronco. Porque, se eu quiser fazer foto aqui, eu vou ser mais lento. E a pista não me permite isso. Então, ó. A situação, ó. Vem e, ó. Fecha aqui bonitinho. Tinha que estar até mais perto da zebra, confesso. E já sai, porque eu tenho que... E tem uma outra. Eu tenho que reacelerar já com velocidade, porque aqui eu estou numa reta oposta, onde me vem tempo. Diferente do outro 180, que eu tenho que dar um gole, porque eu tenho uma transição curta. Então, essa situação é bem bacana de vocês verem. Numa mesma pista, duas curvas 180, onde uma eu tenho e a outra não, o cotoco mais perto do solo. Vamos para a capoava. Felhinhos, capoava. Depois eu jogo essa volta também para vocês, de 1,29, que vocês gostam. Muito bem. Encarenamos, temos lá na frente a curva 1. E se você perceber, ela também é 180. Certo? Parou! Não, daqui. Parou agora. Parou aqui agora. Ó. Então, é uma curva que eu venho perdendo, tá? E aí, eu tenho que trazer essa moto para dentro. E essa é uma curva que eu venho com uma velocidade na redução e também me permite, só que logo em seguida, eu tenho que reacelerar. Então, ou eu me preocupo em tirar uma foto do cotoco, ou ele raspa, porque ele teve que raspar, porque eu puxei mais o tronco para deixar a moto na trânsula que eu precisava e tenho que reacelerar, ou não sei. Mas se você está tirando foto e está ficando com a moto aqui, não é legal. Então, eu encosto na zebra e já reacelera que eu tenho que buscar lá o cone de fora. Certo? E aí, tem mais uma situação em capoava, onde também eu necessito puxar meu tronco, que é justamente aqui, ó. Ó. Pera aí, vou voltar. E aí, a próxima situação de capoava é essa aqui, onde eu saio dessa direita, faço a transição e vou para a parabólica, que aí, ó, eu venho forte, então ela espalha de natureza e eu preciso trazer a moto de volta. Aí, aqui eu trago com o troco e aí é que eu pego o cotoco mesmo, não tem jeito, porque eu preciso, eu tenho velocidade e eu estou reacelerando já a moto para isso. Entendeu? Então, aqui sim, eu tenho mais uma situação de cotoco, né? E aqui é uma curva bem famosa, acho que todo mundo tem a foto lá fazendo e tal. A diferença é que, às vezes, o cara está com a foto no meio do cotovelo e o outro está mais perto da zebra. Então, tem que estar mais perto da zebra. Então, essa curva, por exemplo, é uma curva onde eu tenho que já estar acelerando e aí ela quer ir para fora e isso eu tenho que trabalhar mais o tronco e me permite, tá? Porque ela é positiva, fazer o cotoco. Maravilha? Perfeito. A pista me favorece, ela me dá aderência, ela me joga para frente. Legal. Então, se ela te joga já para dentro, se ela tem um semi-half, então você pode arriscar um pouco mais, tá? O tronco. Agora, qual é a curva que você está fazendo isso? Qual velocidade que você tem para fazer isso? Porque muitas vezes não dá tempo de você ficar preocupado em cotoco no chão. Você tem que voltar a reacelerar. Aproveitando aqui a continuação, a gente sai da curva zero aqui no tobogã e já vamos pegar uma sequência de curvas que, se você quiser, você pode fazer cotoco ou então você acelera porque você quer virar rápido na pista e você precisa disso. Então, aqui é a primeira situação. Aqui ela até permite um cotoco, tal, não sei o que lá, só que é o seguinte, eu preciso reacelerar já para morder a zebra aqui e sair fora, entendeu? Ter velocidade. Então, aqui a pessoa está abrindo o acelerador. Então, não dá muito eu ficar me preocupando. Eu puxo o tronco, eu trabalho, só que aqui é um cotoco que pega não propositalmente, por necessidade. Se você faz de propósito, você está perdendo tempo, porque você não está acelerando o jeito que tem que estar acelerando, entendeu? Você tem que morder aqui e sair forte, certo? Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês e vocês entenderem a real necessidade. Agora, por exemplo, quando a gente chega na situação que eu mostrei para vocês, dessa outra 180 aqui e eu tenho uma transição rápida aqui em cima, como que fica para você ficar fazendo foto? Não fica, a moto já vem estambelada tudo. Aqui eu tenho uma reta, opa, volta um minutinho, desculpa, é que eu estou fazendo com o computador, eu espero que o editor também faça o mesmo erro para ficar tudo de acordo, exatamente aqui, pum. O que vocês veem aqui? É uma reta, está vendo? Isso aqui é uma reta, tá? Então, essa reta aqui, eu preciso dar um gás. Por quê? Porque se eu não der um gás, a hora que eu fazer a transição para o outro lado, a moto vai ficar pesada e não vem. Aqui não tem cotoco, filho. Aqui tem necessidades de não fazer o cotoco, reacelerar, ter margem RPM, porque é uma curva muito fechada e se eu botar primeiro, eu estou perdendo mais tempo ainda. Então, aqui eu tenho que trabalhar de segunda. Ou então, eu tinha que ter cortado mais um pouquinho a relação. Mas vamos lá. Ó, reacelerar, dou um sprint, pum, ó, o RPM subiu, né? Defeito dos 10. Espalha e fecha. Como que você vai fazer um cotoco aqui? Você vai cair. Se eu forçar mais o tronco aqui, eu vou cair. Então, aqui não se faz cotoco. Entendeu? Curvas rápidas, talvez são umas curvas de 90 graus, você não faz. Próximo exemplo. Vamos lá. Saindo da parabólica aqui, certo? Olha aqui, ó. Pra cá, dá um gás, não tem cotoco. Aqui, ó. Pá, gásinho. Pá, gásinho. Duas coisas que não tem cotoco algum. Aqui também, cotoco é pedir pra telona, porque você tem um desnível aqui, certo? Com o tronco mais pra baixo, botando mais carga na dianteira, é pior se você está em baixa velocidade. E aí, eu chego no exemplo que eu começo no vídeo falando, né, que é aquela curva pós-ponte. Ó, ela vem estabilhada, eu já entro nela, eu puxo a moto, mais com quadril e joelho do que com o tronco. E eu tenho que reacelerar já pra dar um gásinho aqui, ó, pra vir tempo. E, ó, eu já entro aqui, ó. E essa aqui é a famosa favorita do Tônomo Cai, porque ela é positiva, só... Ela parece sempre positiva, mas do meio pra lá ela não é. Então, ela só é daqui, ó. Então, eu já fecho aqui, tenho que sair... Ou então, ou eu fico fazendo cotoco, ou eu viro o tempo. Eu quero virar tempo. Então, o faio já acelera rápido e já era. É outra situação de capoava, onde você curva as rápidas, não tem necessidade do cotoco real. Vai poupar, já era. É isso. E aí, por que da necessidade de fazer um pontovelo, por exemplo, também? Tem um outro ponto. O que acontece? Em curvas que tem um raio longo, ou curvas que você fica um bom tempo inclinado, você muitas vezes começa a reacelerar. Então, quando você traz o tronco pra cá e puxa a moto com o joão de fora, você mantém a moto na trajetória que você quer. Porque muitas vezes, quando você volta a reacelerar, ela quer te jogar pra fora. Então, aí você tem a necessidade de fazer isso aqui, puxar mais. Só que, puxar mais também, quando eu tô vendo algumas fotos, tá acontecendo isso aqui, ó. Olha o olho onde tá, ó. Você não tá enxergando nada lá. Então, quando você sai, você tem que tá aqui, ó. Essa é a questão, ó. Então, isso aqui tem que tá junto aqui, ó. Você tem que tá enxergando o que tá acontecendo. E não tá simplesmente assim, porque você quer encostar o cotovelo no chão, entendeu? Aqui, ó, você... Tem nada. Tá resolvendo nada. Aqui, ó. Ó, tô aqui. Tá, não sei o quê. Pô, puxei e vim, ó. Tô aqui, ó. Pegou. Volta a reacelerar e vem de novo. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Então, fiquem atentos com isso, filhos. Por quê? Porque colocar peso extra na dianteira, sem tá com uma velocidade bacana, ou com a necessidade de reacelerar, ou passo rápido de curva, você tá se colocando em risco. Um outro ponto, por exemplo. Ah, eu vou fazer uma entrada. Você faz uma entrada, fez aquela frenagem estrambólica, tá, não sei o quê. Curval e capov. Eu falo capov que muita gente anda. Então, curval e capov. Meu, aí você tem necessidade de puxar a moto. Por quê? Porque você tá vindo rápido, ela tá vindo querendo espalhar, tá, não sei o quê. Porque você tem uma velocidade para, então aí quando você sai, aqui já não foi o suficiente, você puxou, aí você vem pra cá e entra, ó. Aí beleza. Entendeu? Por quê? Porque você tá puxando a moto, mas ao mesmo tempo você tem velocidade pra isso. Quando você não tem, aí não vale a pena você tentar fazer essa arriscada. Então é isso, filhos. Eu espero que tenha ajudado esse vídeo, porque eu tô vendo muita gente fazer essa pilotagem perigosa de colocar a carga na dianteira pra fazer o cotovelo sem necessidade. Mas você tem que entender quando é necessário você puxar mais o tronco e quando é necessário você trabalhar mais o acelerador. Beleza, filhos? É isso. Aguardo o próximo vídeo. Temos um Tio Guerra total. Curte, compartilhe, deixe um like, se inscreve no canal. So bye, my friends. Thank you so much. Tchau, tchau.